É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão E aí, DJ Gustavo Araújo Próxima estação, cachorro Sucesso Esse é o DJ Gustavo Araújo Esse é o DJ Gustavo Araújo E aí, DJ Bota a marcação nesse bagulho aí, mano Isso Do jeito que eu queria Do jeito que a favela gosta Daqui pra frente vai ser só Mandelão Tô para lá, para cá Atrás das novinha louca Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Que dá uns trago no verde E fode a noite toda Quando essa mina Entra na treta Treta Quando essa mina Entra na treta Vou dar uns trago com ela E botar na buceta Vou dar uns trago com ela E botar na buceta E botar na buceta E botar na buceta Ai, ai, uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ai, 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 ai Essa piranha, essa é a tano, é gostar E Murilo Azevedo, já veio, caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Mano, mano Isso aqui é Gustavo Araújo, piranha Tudei que respeitar e vim fortalecendo na mamada Do jeito certo, caralho Do jeito certo, caralho Do jeito certo, caralho Tô para lá, para cá, atrás das novinha louca Que dá uns trago no verde e fode a noite toda Quando essa mina entra na treta, treta Quando essa mina entra na treta Vou dar uns trago com ela e botar na boceta Vou dar uns trago com ela e botar na boceta E botar na boceta Ai, ai, ui, 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 u Aê, isso aqui é Gustavo Araújo, pirã Tu tem que respeitar e vir fortalecendo na mamada Do jeito certo, caramba Do jeito certo, caramba